Mas que o Parlamento Nacional, a Zendona atuou a restituição, cargo secretário no vice-secretário e a loram o renúncio em Lima, não loram o renúncio em Fulano Maionê. Mas bem, se dá o que realiza também a lapso, o Nebemaca precisa atu-radia. Líder segundo órgão legislador não informa, não é parte de renda proposta, o deputado Sira, ou de preenso fato de ser Nebemaca Simamouk. Pois agora, há o rin de bancadas parlamentares, a presidência proposta, rumo com a restituição, o candidato, o deputado Sira, ou de preenso fato, nem o latino, nem o voto Sira, ou de bancadas parlamentares. Há o rin de, o presidente do parlamento, rin de, rin de, os bancadas parlamentares. O deputado Sira, e a iniciativa, cara. Quando toma, toma a hora, cala bem. O presidente do parlamento, e a minha obrigação toma, catoral o agendamento, né? Tu, e regras regimentais. Entretanto, o presidente do parlamento nacional, Aniseito Guterres, eleito a votos a favor, Rato Nulo, o se deputado Sira, bancada Freitlin, PLP, Kundo, nomos Rússi, Partido Democrático, Celestina Teles, Lamberto da Silva, GMN.